o rapaz me se tu fumaçar com duas tropas lá dentro aí aí não a gente vai ter que tirar isso aqui fazer um gif box aí eles me mandaram aí de arco mas não não mano o mister vai bater de arco ele só tem imp velho e arco né meu caralho vai que vai mandar e porra o mister o mister a pai bota de velho pelo menos menino já tá tá perto aí para pegar primeiro ó o bombeiro que vergonha foi essa galera agora a gente tem parceria com a cor da shop então se você quer comprar via boleto um pacote alguma coisa assim é só acessar o site que tá na descrição e escolher qual o jogo você quer comprar por exemplo os mobile só você clicar aqui no jogo colocar o seu e desde que você consegue lá no jogo e colocar também quantos diamantes você quer comprar e pagar aqui na opção de boleto eu deixo até dar início aí o review iniciei tw é o que iniciei agora a introdução do vídeo do review do mister só vai rapaz complicada bota da bola agora fazer a introdução faz introdução agora vai para o vídeo não tô comendo aqui pô para fazer todos são aí pô então pegar a tradução que você vai tá na conta do misto aqui o review a se vale a pena não rapaz faz aí por rapaz rapaz acho que é galera vamos fazer aqui o repito na conta do misto é isso aí bom com essa empolgação de dar a gente começa o review então vamos lá bora gurizada vamos fazer o review da conta do mister aqui pra vocês vamos lá o misto atacando o misto já começa do review pra ficar ali na muralha aquela coisa linda e maravilhosa tomara que tenha metido o vou começar pela parte de início né escudo mista precisar bastante tem três três mil praticamente escudo de 24 horas e 760 de três dias coisa boba porque não a construção com comida o santuário aqui tá cantando com t4 e p5 que é que você fez tem um milhão e duzentos aqui mas tá bom deixa aí vai é bom que ele poder pode migrar mente conta esqueci de curar a mão deixa aí gente conta né fechou de algum jeito enchei de algum jeito construção aquele padrão de sempre também fazenda não não a fazenda é mas aqui de cima aqui de cima aquelas enfermariazinhas para poder meter um ali ou um ataque solo sem perder tropa porque vai encher de restante caserna ele tem duas não sei o motivo né já que ele já fez a tropa mas ele já deletou também as tropas que tinha então né com raiva ele resolve fazer mais ele tem 19k né ele foi zerado e tem a tropa no santuário até agora tem 19 capos de construção de casera acho que melhor você deletar isso depois misto tem os familiares tem a pesquisa tem porque duas caseras não pode deletar e botar o outro casal ali que vai te ajudar mais a pesquisa né pesquisa de caça full militar não está full mas tá quase falta só o resto dos tomos aqui 370 nesse e mais 500 e pouco no outro então beleza defesa ele tem defesa feito e vou espirrar de novo com isso né o atualização militar o liderança de exército o comando militar olha duas coisas que dá para ter inveja comando militar e liderança de exército ah mas não é pago mas isso aqui demora pra cacete velho isso demora muito então dá para ter inveja disso aí e ajuda pra caramba também que mais aqui para baixo familiar ele fez o resto fez um também batalha de familiar com o selo do selo olha o misto liberou todos os selos em menino prodígio batalha menino batalha do onda um e por último t5 também um né podia ser o título do vídeo destruir o set do misto e olha no que deu tá no meu segundo ali não agora eu poderia fazer né o review de destruir o set do misto e veja no que deu né de set galera mix tudo que dá né deixa eu ver o mix dele quando é que tá batendo de cada 270 248 e 389 mas balanceado pouco para isso não tem problema não infantaria botar o set aqui tá com que talento né acho que é a mão boa e o negócio ali é né ele tá com talento de infantaria mas beleza de infantaria ele tá com quanto 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 817 acho que tá sem forte né vou olhar ali é vou olhar tudo aí galera deixa eu ver aqui tá sem forte então 827 pode trocar o talento então beleza vou trocar o talento para demonstrar o set não tem problema nenhum então infantaria tá bonitinho 817 bom demais atirador 820 são as mesmas taças deixa eu ver se ele tem mais alguma acho que são as mesmas taças não é são as mesmas taças dá pra subir de um ou de outro caso ele faça o mais taça é então atira bom tá batendo 800 vou botar o talento aqui de atirador né 820 Depois vai nas jóias. Depois vai nas jóias, vou olhar. Atirador tá com 820. E por último, cavalaria. Provavelmente desejo mais baixo. Joia não tem muita não, hein. Já adianta. Né? Tá certo. Você já olhou aqui, não foi? Já olhei, já. Já saiu vasculhando, aí sim. Mas ó, de jóia, ele só falta um de garganta, ó. De monstro em si. Só falta um de garganta. Que dá pra subir mais 5%. Ou seja, 769. Dá pra subir pra 774. De qualquer forma, cavalaria sempre é o mais baixo de todos. E... No índice esse compensa investir muito em skin, não. Já é alto pra caramba esses 700 e pouco aí. Já bate forte. Construção. Né? Tudo que dá. Fazer tropas. É... Monro em mítico. Capacete lendário. Eterna. No épico. Caça. Falta ainda a perna. E... Botar a mão também no lendário. Essa jóia de defesa. Jóia de defesa no set de caça? É, tá vendo? Vai proteger, pô. Não, o mais legal de tudo, galera, é quando isso aqui for alguma coisa realmente muito útil. Tipo, ah, agora a jóia de defesa, a atualização fez com que ela ficasse muito boa. Aí vai ter que gastar não sei quanto pra tirar daqui. Eu vou estar arredondando risada, mas eu vou estar no mesmo barco que eu também coloquei. Muito bem. A mesma coisa aqui, é... A mesma coisa aqui no familiar. É, coloco as partes que interessam no mítico. E também não tem porque ele botar mais não, já que... Tem uma joia ali que não tá lendária, pô. Rapaz. Ah, no set, né? Pois é. Rapaz. O set de comida, falta o peitoral pelo menos no épico pra ficar positivo. Mas ainda assim, com o que tem, já fica... Não. Tá nem perto positivo. Tá faltando... Ah, faltando talento. Faltando talento de comida. E o de selo, que é... Não? Vai colocar o selo do orfe ali. Deixa eu ver quanto é que ele tem de selo. 119, né? Deve ter algum que tá aí azul, sei lá, alguma coisa que vocês vão ver. Assim que é bom. É, acontece. Aqui debaixo da atualização, não vai fazer muita diferença, não. Deixa eu botar o set de comida antes que acabe a comida toda, né? E essa perna aí? Ele não tem a... A do campeão, não, né? A perna do campeão ele não tem, não. Ahn. Aí ele usa essa aqui de velocidade. Ih, que dá pra deixar mítico, deixa eu ver. Não, falta um item só, véi. Um item no... No azul. Pra colocar esse set... A perna mítica. É em mim. O capacete... O que que você falou? Ah, o capacete de verdade. Ele tá fazendo o capacete do campeão aí, véi. O capacete do campeão aí, véi. Do... Do campeão na perna de velocidade. Lendário. Ele tem a joia do campeão na perna de velocidade. E deixa eu ver se ele tem no resto do set. Se não tiver... Não. Eu vou até fechar aqui a live, ministro. É. É melhor fechar até a live aqui pra não passar raiva. Não, mas ele tem, ele tem. Vem no mic, vem no mic. Eu tô vendo aqui no... Eu tô... Eu tô olhando assim, mas tô com medo. Ele tem o HP igual. Agora no mix... No mix ele tem. Ah, o garotinho rapaz. Vemos aqui uma evolução do garotinho. Tem duas. Mas ele poderia usar aquela terceira também, né? Não, mas... Whatever é porque ele tá usando as... As... As joias aqui só focada em ataque mesmo no mix. E quando dá ele coloca a outra. Tá... Tá de boa, tá de boa. Não tem nada... Ah, sim. Porque a diferença, galera... A gente tem mais PV do que é de monstro, não? Não, o PV é idêntico. É isso que eu ia falar. O PV da joia... Ó, vou mostrar aqui pra galera também. A joia do campeão, o PV é idêntico. 15%. A única diferença é a velocidade de viagem, né? Exatamente. Então... Não faz tanta diferença. Aqui o PV, tá vendo? O PV é 15%. O problema é que a velocidade de viagem é apenas 5%. É até interessante ele ter um site de velocidade aqui, né? Só que... A do campeão é... Pro exército. É, exatamente. Uma é pro exército e outra é pro... Pro monstro. Colocarias o campeão num lugar da outra? Pois é. Eu... Eu... Tanto faz. Né? Não... Não acho que tá... Tipo... No mix eu tiraria. É, no mix eu colocaria do campeão. Agora se for em outro... Eu colocaria no outro também, até porque... Nem sempre você deixa o rally sair com 7 de velocidade, né? Isso é verdade também, né? Se você for pensar que... Você vai abrir um rallyzinho no... No castelo, você vai ter que sair com 7 de guerra. Sim. De familiar... Coelhão... Tá no máximo? Tá no máximo. Asa negra... Também no máximo. Né? Ué... Também tá... Agora isso aqui precisa deixar no máximo, viu vista? De ataque de exército isso aqui. E aqui da HP também quando tiver fúria. Então... Né? Exatamente. A mesma coisa aqui... Deixa eu ver... HP também de cavalaria... Pelo amor de Deus, faz logo isso. Mas... A habilidade tá no máximo. Cara, a mesma coisa aqui, velho. Eu sei que isso aqui demora porque, né? Eu tô ligado que o meu também de high tide 5 ali tá demorando pra caramba, mas... Faz também. Do garganta tá faltando pouco pra deixar no level 9 e depois no level 10. As habilidades... É, as habilidades ele não pôr de jeito nenhum, né? Mas tá indo bem aí, ó. A habilidade de joia também não precisa mais. É, o talento de exército. Ele precisa também desses de escudo aqui. É, meu. Pra deixar a conta no máximo que dá. Começa a comprar, pô. É. O orbzinho, pô. De familiar, galera. Deixa eu ver se tem algum. Eles só tem uns familiares que não são tão úteis assim. No level baixo, né? Fora o asa gelada, que ele precisa subir também. Que tá faltando... Como chama? Os packs. Fora isso. A funa. Né? E também, o cavalo de troia e o titã pra ganhar um pouco de HP. Isso é interessante, viu, filho? Como é que eu vou comprar? Se vira, irmão. Se vira. Aí não tem o corpo. É, pô. Eu tô mostrando aqui, é tudo que dá. Você tem que... Como você vai comprar, eu não sei. Vai dar seus pulos aí, filho. Ahn... Tá. Na parte de batalhão, é mais fácil olhar aqui, galera. Na parte de familiar, no caso. Você vem aqui no batalhão, escolhe qualquer um e vê os familiares que tão full, tá vendo? Então, realmente, só falta o de escudo pra poder realmente despertar. E aí ficar, no máximo, melhor que dá. Ficar mais. Mas usar o vermífago... É. Usar o vermífago também não é nada ruim, não. Aliás, né? Se o cara não tem, é melhor usar ele mesmo. Se não tem o de escudo. E os de... Os de guerra mesmo, os pagos, só falta o... Asa gelada e o garganta, né? Deixando no máximo o garganta aqui. Então, o de cave e os de escudo mesmo. É. E os de escudo. Só falta o de cave e o de escudo. Ele tá falando que eu ia fazer o de cave primeiro. Eu faria o de escudo nas duas top que eu já tenho. Eu faria o de escudo, é. Exatamente. Nas duas top que eu já tenho, pra bater já forte de inf e de arco. Exatamente. Mas eu faria o de cave. Porque o de cave é o mesmo preço que deixar os dois e ainda sobra, né? Porque ele vai demorar mais que ele vai ter que deixar os outros juntos também. Exatamente. Eu faria. Certo? O que mais aqui tem de conta, pra poder mostrar? O reforço, pra quem quiser anotar IR de T5 de arco. É. Tá sério. A tropa ele não tá batendo pra fazer nada. Tem pouca. Já fica a dica também. Ah, outra coisa. A gente fez tropa na semana passada. 22M. No dia que eu tô gravando isso aqui. 22M. Ele já tá com 16. O garotinho é um cupim de conta. Ele tinha 4M. Eu deixei certinho. 4M de cada T4. Ele conseguiu fazer essa proeza aqui. Mas tá bom. Complicado, hein? É. Tá bom. A muralha, né? A muralha tá... Ah, com os familiares pagos. Esse grifo aqui é que não vai ativar. Mas os outros... É, não sei o que ele tá fazendo aí. É, os outros eles vão ativar. É, os outros eles vão ativar. Mas a última vez que ele foi zerado ativou, né? Por que não? Esse aí de 600% vai ativar. Tranquilo. Os dois vão ativar. Aliás, todos vão ativar menos o grifo, né? A depender da falange que ele usar. Ele poderia botar o quê? Um... Um... Um orgulho aqui, né? Pra ganhar. Fala muito. Tudo isso aí até ativar depois o mundo. Exato. Não, o... Bota o pira, pô. Não, bota qualquer coisa. Deixa ele aí. A muralha dele e faz o que ele quiser. Bloqueio de água pra fazer o vídeo. E agora o bloqueio tá muito melhor. Não, bota a defesa de cave. Bota a falange de falange. Bota a falange não vai rolar mais. Tem fundamento. Bota o set que tem full joia de cerco aí. Coloca o talento pra gente ver como é que é. Bota o talento de cerco, né? É. Tá porra, velho. Quem na live quer? No chat. Digita um aí. Quem quer ver? Quem quer ver? Trocar joia é tudo, né? Lembrando. Verdade. Já olha a joia, galera. Se a gente for olhar aqui... Todo mundo digitou um. Acho que vou ter que colocar o cerco pra defender ali, né? De joia. Como é que ele tá, velho? Ó, tem uma sobrando de HP de cavalaria. Tem vários, na verdade, né? Exatamente. Tem vários, na real. Todo mundo digitou um, né? Vai ter que fazer agora... Vai ter que colocar agora o set de defesa de cerco. Ei, cara. Olha o spam do mister ali, ó. Não adianta, já vi. HP. Ele tem sobrando. A joia de cavalaria, duas joias de infantaria e duas joias de atirador. De monstro, acho que até na minha conta tem sobrando de caça. Sobrando. Quando você compra muito, né? Chegando nesse patamar. O teu também, nem vem. Ah, o meu tá chegando também. Vai chegar no palcete. Pois é, é. Mas é isso mesmo. Joia de monstro é bem mais fácil do que outro. Qualquer outra coisa. Joia de veloc... De campeão. Ele tem... Ele tá jogando o jogo errado. Ele é joia de campeão. Ele tem três... É... Roxa. Sobrando ali. Joia de vorm. Só três roxas também. Joia de infantaria. Quatro lendárias sobrando. Joia de... Cave. É, não tem. Porque ele tá faltando ainda uma lendária no set. Tá vendo que Cave é a coisa mais ruim de fazer? Se ele fizesse... Uma tata pra full inf. Três, né? Rapaz. Cara, se ele fizesse três tata pra inf. Três tata pra arco. Subiria o dano. O negócio ia ser louco. O de inf ia subir mais. Porque já tá com a joia do vorm lá, pô. Deixa eu ver qual é a joia. É... Joia é só joia do vorm, né? Acho que tá três. O vorm não... Acho que três do vorm. Se ele faz full inf, galera. Vai subir trinta por cento em inf. Se ele fizesse termítica. Mas aí, né? Aí fica na vontade dele. Aí depende do garoto. Né? Tudo... É... Calculado na sua força de vontade pra conseguir. Tudo é uma questão de quanto você pode gastar. Lembrando que ele ia subir só... Quanto você pode gastar. Exatamente. Lembrando que ele ia subir só o bônus, né? De ataque, no caso. Ia subir o PV também. Não, a defesa. É o joia de... Mostra a defesa. Eu... Eu digo PV, que ele ia colocar de... PV, pô. Ele ia colocar de PV, entendeu? Ah, sim, é. Sim, sim. É. Ia subir o de inf. Verdade. Ia subir HP também de arco, né? Porque ele poderia tirar. Pensa aí, mister. É, mister. Pensa aí, ó. Ué, o mister usa também a... Os anel, é? Rapaz. Usa anel, mister? Você ali, você não viu o anel com o joia também? Porra essa. É que tem só brando, né? Tá sobrando tanto que o cara colocou a joia lá, pô. Inclusive, vou até caçar o monstro aqui. Tu caça que monstro, mister? Tá, mata todos aí. Level 5. Level 1 aqui do lado. Coçando o dedo. Coçando o dedo. É, rapaz. Do nada, começa... Começa... Eu batia. Me deixa a mão. Só vai pro mister, pô. Pula ver 1 aqui. O talo. Toma, me toma. Ah, outra coisa que o mister poderia fazer na conta é tirar essa janela de defesa que ele colocou no sete de casa e botar o DHP que dá pelo menos um pouco de velocidade. Que tá sobrando, né? Que tá sobrando de HP. Exatamente. Caixa 60k de desistido no level 1. Dá porra. Dá larga do chefe. Tava testando um negócio aqui. Aí o que era? Não, não. Deu errado. Aí o inteiro é como... Um presente no level 1. Bota anônimo e mata o level 1. Sacanado. Na frente dos caras matando o level 1 anônimo. Cupa natal. A�.